Música Música Nossa equipe de reportagem está aqui na rodovia BR 174B Bem próximo aqui do Balneário Barreiro Mais um acidente de trânsito Desta vez envolvendo esta motocicleta Que estava aí transportando galões de leite Olha só, ela foi fazer a conversão aqui Para entrar nessa área rural Quando de repente aquela caminhonete branca S10 que está logo à frente Acabou batendo na mesma E aí ele acabou perdendo o controle E caindo aqui neste local É muito notável aqui Que você vê que aqui é uma entrada de sítio De fazenda, chacras Infelizmente o condutor da motocicleta Não observou aí que vinha logo atrás A caminhonete em alta velocidade Foi fazer a conversão E no momento que ele fez a conversão Veio aí a pancada E aí na sequência a caminhonete perdeu o controle Saiu fora da pista E após a batida contra a motocicleta A caminhonete veio parar aqui Já fora da pista Um prejuízo muito grande Uma S10 Placas FLH 7835 Aqui de Pontes de Lacerda Segundo o condutor Ele estava indo Sentindo a fazenda Aqui próximo a Pontes de Lacerda E acabou se envolvendo Neste acidente aqui na BR-174B A oitava C e BM Corpo de Bombeiros aqui de Pontes de Lacerda Estiveram aqui no local E encaminharam a vítima O condutor da motocicleta Até o pronto atendimento do Hospital Vale do Guaporé Para os atendimentos médicos Segundo informações O mesmo teve algumas escoriações Nada mais grave Mas fica aí o registro De mais um acidente de trânsito Desta vez na 174B Entre Pontes de Lacerda E Vila Bela da Santíssima Trindade A unidade de resgate chegou no local E percebeu que terceiros Já haviam dado um apoio ali Ao motociclista Informaram até que Na saída da pista Ele ficou preso Abaixo da sua carretinha Mas ele recebeu ajuda Estava em pé No local verificamos Que ele estava com escoriações no tórax Até mesmo pela contusão da queda A caminhonete bateu na carretinha E tirou ele da pista A gente percebeu que ele Não se lembrava do ocorrido Caracteriza aí A situação da queda Do trauma Até mesmo pelo choque Que houve do acidente A gente precisou encaminhá-lo Ao hospital Onde ele continuamente repetia Algumas perguntas Não lembrava do acidente E a gente precisou informar A equipe médica Dos sinais Do estado de saúde dele E logo vai ser medicado As pessoas que estavam no veículo A caminhonete S10 Houve alguma necessidade De atendimento ou não? No local A equipe de socorridos Também avaliou O condutor E os passageiros Da caminhonete Eles saíram fora da pista E bateram numa árvore Mas todos Até mesmo No momento que eles saíram Da caminhonete Prestaram apoio Ao motociclista Permaneceram estáveis O condutor da moto Ele estava usando capacete No momento do acidente Soube informar no local Não? O condutor da moto Usava capacete sim Até mesmo Houve a necessidade De retirar o capacete Porque até mesmo A presilha Estava mantendo Uma dificuldade respiratória Nele